Para todo mundo que está no Facebook, estamos fazendo programa com um novo projeto maravilhoso iniciado por Chandramukhaswami e também na presença lá de outros grandes Vaishnavas. E eu acho que Chandramukhaswami pediu que eu falasse primeiro sobre a diferença entre Deus e a verdade absoluta. Isso é verdade. Você queria isso antes de falar sobre o verso Atmarama? É. Tá bom. É, tá bom. Então, essa ideia de que existe uma diferença entre a verdade, entre o conceito, a ideia filosófica da verdade absoluta e a ideia de Deus, isso vem de algo que Prabhupada escreveu no começo, as primeiras palavras da introdução à Srimad Bhagavatam, que Prabhupada escreveu. Então, eu vou ler, para começar, a parte relevante que Prabhupada escreveu e depois falar disso. Eu estou traduzindo do inglês. O conceito de Deus e o conceito da verdade absoluta não estão no mesmo nível. O Srimad Bhagavatam, esse livro, literalmente bate no alvo da verdade absoluta. O conceito de Deus indica o controlador, enquanto que o conceito da verdade absoluta indica o sumam bonam, ou a fonte última de todas as energias. E aí Prabhupada começa a explicar sobre a natureza pessoal de Deus como controlador. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que Prabhupada está apresentando um conceito filosófico válido, porém, as palavras que ele usa, ele está usando num sentido não exatamente, digamos, típico na filosofia ocidental. Por exemplo, em filosofia ocidental, geralmente as palavras verdade absoluta indicam não necessariamente a fonte de tudo, Deus, senão uma verdade que é sempre verdade em todos os tempos, lugares e circunstâncias. E na história da filosofia ocidental, é mais comum debater assim sobre a verdade absoluta no sentido de conceitos morais, por exemplo, se existe uma moralidade absoluta. Eu menciono isso simplesmente para vocês entenderem que temos aqui um tipo de linguagem de Prabhupada que é válida, mas que não coincide perfeitamente com a terminologia filosófica ocidental. E outro ponto é que Prabhupada diz aqui que o conceito de Deus indica o controlador, que é verdade. Também indica outras coisas na filosofia ocidental, por exemplo, muitas vezes se fala filosofia de Deus como um ser triple O, no sentido de onisciente, onibenevolente e onipoderoso. Então essa ideia de controlar, sem dúvida, faz parte da definição normal de Deus, mas tem outros aspectos que devem ser incluídos para podermos comunicar efetivamente com pessoas que prestem atenção à filosofia no ocidente. Então, com esse prefácio, o que Prabhupada está dizendo que é perfeitamente válido é que um Deus, ou Deus com D maiúscula, indica normalmente um ser supremo. Um Deus, não, um Deus pode ser simplesmente um ser celestial, e assim podemos falar de dois deuses, por exemplo, deuses gregos, ou romanos, ou deuses hindus, alguns dos quais aparecem nas escrituras, e alguns dos quais não. Então, falando de um Deus, ou uma Deusa, pode ter muitos. Porém, quando se fala de Deus como um ser singular, único, é um conceito filosófico mais sério. E um ser supremo não é necessariamente, ou talvez melhor dizer para não ter confusão, não possui, não possui necessariamente poder absoluto. Como, por exemplo, na história, não só o oriental, mas também, porque houve muita interação histórica, intelectual, religiosa, por exemplo, entre o ocidente e o oriente, ou pelo menos o próximo oriente, isso começou em forma muito séria com as conquistas de Alexandre Magno, porque Alexandre Magno basicamente conquistou o Império de Pérsia, o Grande Império de Pérsia. Não vou entrar em todos os detalhes históricos, vou me controlar. Mas, e depois com a expansão do Império Romano, porque os romanos, num sentido, consolidaram e organizaram em forma séria as conquistas de Alexandre, também adicionaram certas coisas, mas, por muitos séculos, durante o Império Romano, houve uma integração, podemos dizer, uma interação muito ativa entre muitas religiões. O Império Romano era extremamente multicultural, multirreligioso, e assim, e os romanos tinham um conceito de, bom, não vão ter tudo isso. Então, a parte relevante aqui, a parte relevante para a nossa discussão da verdade absoluta em Deus, é que dentro dessa salada, essa cultura super polireligiosa, tinha várias líneas dualistas, dualistas no sentido que acreditavam, como os gnósticos, acreditavam que existe um Deus, porém, esse Deus não é uma verdade absoluta, no sentido que usamos a palavra na ispa, que é uma verdade que inclui todas as outras verdades. E esse conceito de que o nosso Deus é o nosso ser supremo, porém, esse Deus está combatendo, está lutando com outros deuses, que são quase igualmente poderosos, e que existem, então, vemos neste universo uma batalha, uma luta entre o bom e o mal, exatamente porque tem, porque os poderes máximos existem um Deus bom e um Deus mau, um tipo de diabo. Encontramos esse conceito, por exemplo, que é muito prominente entre os gnósticos, também entre os aztecas de México, e entre muitos outros grupos. Tem um grupo chamado... O que seria em português? Os maniqueios. Os maniqueios, que são muito interessantes, porque o arquiteto, podemos dizer, o arquiteto, no sentido, da igreja medieval, o bispo que morreu, morreu no final do mundo clássico, inclusive, quando ele morreu, os bárbaros, como os romanos chamavam certas pessoas, os bárbaros, estavam na porta da sua cidade, quando ele morreu. Essa pessoa, obviamente, é o Augustino. O Augustino, que era o teólogo, talvez, mais prominente, depois de Paulo, por muitos séculos, o teólogo mais influente, mais importante, era o Augustino. E o interessante, o ponto relevante aqui, falar de Augustino, que é uma pessoa bem problemática, em alguns sentidos, é que por 10 anos, 10 anos, antes de se tornar cristão, por 10 anos, como adulto, não como criança, não assim, seguindo seus pais, mas 10 anos, de adulto, e, obviamente, muito inteligente, ele era maniqueio. um movimento criado por Mani, um assim chamado profeta de Pérsia, que não teve uma morte natural, devido à sua filosofia, como vocês vão ver. e ele pregava, ele pregava que, primeiro, ele fez a pergunta, por que existe tanta maldade neste mundo, que este mundo é criado por Deus, por que existe tanta maldade neste mundo? e sua resposta foi que existe tanta maldade e sofrimento neste mundo, porque o Deus, criador do mundo, o Deus de Jesus, de Abraham, e todos os patriarcas do Velho Testamento, esse Deus é o diabo. Obviamente, pregando uma filosofia assim, no mundo antigo, você não podia pensar que ia ter uma morte natural, digamos. Então, ele pregava isso, e uma consequência lógica do fato que, segundo ele, coitado, que o Deus que criou este mundo é o diabo, por isso, o mundo é diabólico, o mundo é mau, nossos corpos são evil, maus, assim mesmo. Então, essa filosofia de que o mundo material é terrível, diabólico, o corpo é mau, isso vem, então, quando Augustino se virou cristão, como se diz, a maçã não cai longe da árvore. então, e, por exemplo, devido a que Augustino, arquiteto da teologia, da filosofia, da igreja, por muitos séculos, e ainda com muita influência hoje, é interessante que ele, por exemplo, pregava a favor do, meu português, perrujado, do batismo infantil. Agora, isso é muito significante, que ele pregava isso, e depois vou, e por quê? Porque, antes de Augustino e antes de outras linhas parecidas que surgiram nesse momento, no início da igreja, e por séculos, o batismo era mais ou menos igual ao que nós chamamos iniciação. Por exemplo, se você vai ser iniciado no glorioso movimento Hare Krishna, se você vai ser iniciado, você faz votos. Dá para ouvir? Perdeu o som? Vocês estão ouvindo? Sim. Então, um momentinho, eu estou me sentindo meio tropical aqui. para ser iniciado na ISCO legitimamente, você tem que fazer votos, promessas, e seguir princípios e tal. Isso era batismo. Isso era batismo. Por exemplo, pouco tempo antes de Augustino, tinha o grande imperador Constantino que, digamos, legitimou a igreja, e apesar de que ele era uma figura tão importante em legitimar a igreja, ele recusou o batismo, porque não podia seguir os princípios regulativos. Ele é imperador, ele disse, oi, eu sou imperador, eu mato gente, eu desfruto todo mundo, e só no, como se diz, no seu leito de morte, ele foi, ele aceitou o batismo, porque morrendo não podia mais pecar. então, Augustino prega, luta a favor do batismo infantil, e por quê? Porque, obviamente, uma recém-nascida, um bebê, não pode, sim, os quatro princípios são, não sei o quê, então, como pode iniciar infantes, bebês? porque Augustino argumenta que nós somos tão maus, somos tão assim, caídos, que nunca podemos nos purificar. Está ouvindo, vocês estão ouvindo, assim, um pouco do maniquismo? Que somos tão caídos que não podemos fazer nada para nos purificar. Então, não tem vantagem fazer votos e prometer e saber o que você está fazendo, porque você não tem mais poder que um bebê assim para se purificar. Você não pode avançar espiritualmente. Então, isso virou e isso completamente deturpou todo esse espírito desse movimento. Eu lembro que quando eu estudava a história da igreja assim, na UCLA, Universidade de Califórnia e Los Angeles, que o professor, que era um bom professor, disse que chegando essa política, eles cortaram um nervo vital de um movimento que tinha sido antes, mais um movimento, digamos, livre, arbítrio. Então, voltando, voltando agora para o tema de verdade absoluta, talvez vocês temiam que com minha idade, a idade do corpo que tinha esquecido, verdade absoluta, verdade absoluta e Deus. Essa ideia de que Deus é Deus, mas não uma verdade absoluta, existem outros deuses. O conceito, ainda que, segundo os eruditos, e podemos confiar neles, que isso às vezes é perigoso, mas, segundo os eruditos, a ideia, o conceito de monoteísmo no Velho Testamento é um conceito que desenvolveu-se gradualmente e, por exemplo, considera o primeiro dos dos dez mandamentos. O primeiro mandamento é, não sei como você diz em português, mas você não pode ter outros deuses em cima de mim. Não sei como você diz em português. Então, o Velho Testamento aceita em várias passagens, se você estuda com eruditos, que existem outros deuses. Mais tarde, Paulo, nosso São Paulo, que vocês não estão em São Paulo, sei que posso falar livremente, que vocês não estão na cidade dele agora, que em vários sentidos, ele mudou, mudou mesmo a filosofia que ele dizia que representava. Por exemplo, ele, uma pessoa, um seguidor de Paulo, escreveu para ele dizendo que tinha uma controvérsia. Paulo era o primeiro GBC do mundo cristão, porque ele abria vários centros, e então, as cartas de Paulo, que são quase metade do Novo Testamento, principalmente, são suas respostas, cartas, os centros na sua zona, digamos, com as comunidades que brigavam, tinham muitos problemas, graças a Deus, nunca tinha isso no Movimento Hora e Cristo, mas nos centros, um pouco de humor lá, que no centro de Paulo tinha muita briga, argumentos, porque não tinha uma filosofia bem definida. Então, houve uma controvérsia em um centro de que alguns membros da comunidade comiam carne e outros membros diziam que não, que não pode comer carne. Interessante que eles diziam que não pode comer carne não por compaixão, mas porque nesse mundo pagão, toda a carne no mercado, toda a carne disponível no mercado era oferecida aos deuses pagãos antes de vender. Então, aí perguntaram que alguns membros, seguidores de Paulo diziam que a gente não pode comer essa carne porque foi oferecida para deuses falsos. E eu dizia que não, que os deuses falsos nem existem. Esses semideuses nem existem. problemas técnicos lá no Brasil. Bom, para vocês que estão no Facebook, vamos ter uma pequena demora aqui porque parece que houve um probleminho lá no Brasil técnico. dá para ouvir? Então, eu vou para vocês que estão no Facebook e vou seguir falando para depois se eles voltarem eu vou pegar o fio. Então, Paulo disse que é verdade. J. Ups, perdemos completamente o... enquanto estamos esperando o Brasil vou dar molhado no que vocês estão esperando. pronto? Lá no... Então, bolo para frente. Teologia para frente. Então, outras pessoas nessa comunidade diziam que pode comer carne, você pode comer carne porque os deuses não existem. São deuses falsos. aí Paulo escreve que se vocês têm razão que esses deuses não existem, que só existe um deus supremo, mas para não ter briga na comunidade melhor não comer carne. É interessante que no Veio Testamento fala sempre que existem outros deuses, mas que o deus de vocês é de vocês e vocês não podem adorar outros deuses. Mas então, essa ideia de um deus que não é absoluto, que não é o único deus, que não tem poder absoluto, encontramos até no Velho Testamento, encontramos entre os Astecas, encontramos em Gnósticas, encontramos em muitos lugares. Então, esse conceito limitado de um deus, digamos, relativo e não absoluto, que Paulo está rejeitando, no significado. E Paulo diz que não, que existe um deus, uma verdade absoluta, que inclui tudo que existe. E Paulo também diz que esse deus, acho que ele diz que a verdade absoluta é fonte de tudo. Então, há outro ponto, detalhe, que Paulo diz que que o conceito da verdade absoluta indica o sumum bonum. Como vocês sabem em português, sumum bonum significa o sumo bom. Em filosofia ocidental, tradicional, teologia, sumum bonum não indica diretamente a verdade absoluta. pode incluir isso como uma consequência lógica, mas sumum bonum em filosofia ocidental é um termo literal, o bom supremo. O bom supremo. Então, se adicionarmos mais um passo filosófico e dizemos que o bom supremo é Deus, ou que Deus possui bondade suprema. Então, aí, sumum bonum pode indicar também Deus como uma verdade absoluta, mas faltam alguns passinhos filosóficos, lógicos, para chegar a isso. Então, eu falo isso porque Prabhupada pediu que nós traduzíssemos seus livros culturalmente assim como linguisticamente. Então, é isso mesmo, Krishna como agora, quando você fala que Deus é a verdade absoluta, Krishna é a verdade absoluta, fonte de tudo, que inclui todas as outras verdades, aí surge de novo essa pergunta que Augustino e outros tentaram tapar, surge de novo essa pergunta se Deus é não só nosso ser supremo, nosso time, mais uma verdade absoluta, no sentido que Iscom usa o termo, porque existe maldade no mundo. Porque existe maldade no mundo. Porque não podemos dizer que existe maldade no mundo porque Deus, nosso Deus está fazendo o seu melhor, mas existem outros deuses que são meio chatos e que eles estão criando maldade no mundo. Agora, essa pergunta não é um problema sério para nós e para muitos outros filósofos, porque existe o fato de uma alma eterna e reencarnação e por isso, num sistema de criação ex-nihilo, que significa de nada, que a ideia de que nós não existíamos antes desse nascimento e de nada Deus nos criou, ex-nihilo. Nesse sistema é impossível reconciliar um Deus que seja verdade absoluta com o problema da maldade do mundo. É simplesmente um problema um problema filosófico que não tem solução. Inclusive, tanto que surgiu mais ou menos no século XVII ou antes, não conheço exatamente as datas, mas uma filosofia prominente entre os cristãos, chamada, filosofia chamada fideísmo. E a ideia é que Deus, conscientemente, a propósito, Deus deu uma revelação irracional. Irracional, porque irracional dizer que Deus é onibenevolente, omnipotente. Porque se Deus é omnisciente, ele está, ele sabe que existe superficialmente, existe muita injustiça no mundo. Agora, sem karma, sem reencarnação, uma criança inocente que é agredida, é simplesmente injustiça. É injustiça simples, incorrigível. Então, com essa noção de que todos somos, existimos todos pela primeira vez nesta vida, a injustiça do universo é inevitável. Então, o fideísmo diz que Deus criou o mundo com aspectos irracionais para impor humildade, porque como Hermógenes dizia, lembra para humildar as criaturas. Então, porque temos muito orgulho da nossa inteligência, do nosso raciocínio, então, para mostrar aos seres humanos que vocês não são nada, que Deus criou um mundo irracional. essa filosofia não satisfaz muito, obviamente. E também é interessante que, segundo os eruditos do Velho Testamento, o Velho Testamento não ensina necessariamente criação ex nihilo, porque se estudarmos a linguagem literal, técnica do Velho Testamento, a linguagem hebreia, abre espaço para a ideia filosófica de que essa criação não é uma coisa de primeira vez, que realmente existiam certos elementos que foram reformulados reformulados para criar este mundo. Mas, de qualquer maneira, sabendo que nós mesmos somos responsáveis pelo nosso sofrimento, o problema do mal do mundo desaparece. Agora, então, tudo isso, obviamente, não é que Paulo prestudava isso tudo, mas dizer que o conceito de Deus e o conceito da verdade absoluta são diferentes, inclui isso tudo. Eu queria dar assim um contexto histórico e filosófico. Você recebeu mais do que, né? Tem que ter cuidado quando você me faz perguntas. Ah, sim. Chandramuka Swami, um grande alma. agora, qualquer pergunta, vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tópico, se não, e vou dar uma olhada no Facebook para ver se... que pagar mais, né? porque dois tópicos, não é o mesmo preço. Mas tudo bem. Agora, sou americano, só penso em dinheiro. agora, agora, eu também queria dar um pouco de contexto, não é perigoso quando eu começo a dar contexto, vocês não sabem onde vai terminar, então, eu vou dar um pequeno contexto sobre o verso Atmarama. E... alguns versos, não tantos. O verso Atmarama, eu acho que o verso, primeiro canto, capítulo 7, verso 10, então, verso 6, diz, Anartha Opa-shamang-sakshad-bhakti-yogam-ad-hoksajay, lokasya-jana-to-vidvang-chakra-sato-ta-sanghitam, que viaça, o grande autor, o compositor, o organizador da literatura védica, sabendo que que sou o Bhakti-yoga, sou o Bhakti-yoga, pode mitigar, pode eliminar os sofrimentos, os problemas das pessoas, sabendo, agora, isso não é uma ideia sectária, digamos, ou fanática, porque yoga, neste contexto, significa uma prática espiritual disciplinada, sistemática. Se você está querendo ser um grande atleta, músico, o que for, você precisa aceitar uma prática disciplinada, sistemática, senão, você não vai ser um grande nada. Então, assim mesmo, isso é yoga, e Bhakti significa amor, devoção. dizer que a única maneira de realmente eliminar nosso sofrimento, nossos problemas, é cultivando, seriamente cultivando amor, quem pode negar isso? O mundo sem amor? há, houve uma canção assim, muito popular nos anos 60, que dois cantores diziam, não quero viver num mundo sem amor. Bom, então, sabemos que sem amor, como podemos ter uma sociedade civilizada, de compaixão, de igualdade, é inconcebível. então, cultivar seriamente, com disciplina, consciência de amor, dizer que só assim podemos eliminar os problemas do mundo e problemas individuais, eu acho que isso não é para nada sectário ou fanático. Então, vieste, vendo isso, que se o Bhakti Yoga dirigida à verdade absoluta, que inclui todos os outros seres. Para amar todo mundo, você tem que ter algum princípio que une, que integra todos os seres a si. Mesmo emocionalmente, a ideia de individualmente conhecer todo mundo é absurdo. é difícil conhecer muito bem uma pessoa. Então, sabendo que todos os seres têm uma fonte absoluta e amando a fonte de tudo, amamos todos os seres. Por exemplo, se você tem um amigo que você realmente ama e esse amigo tem alguns filhos, naturalmente você os ama, os filhos. se seu irmão ou irmã tem filhos, você ama seus sobrinhos, sobrinhas, isso é natural. Você não precisa, ah, meu irmão agora tem um filho, então antes de amá-lo eu preciso conhecê-lo, isso vai tomar tempo. Nada disso. Eu tenho dois irmãos mais novos, então não é que eu tive que conhecê-los muito bem, isso toma anos antes de sentir amor por meus irmãos ou por meu irmão mais velho. Então, assim mesmo, sobrinhos, netos, bom, vocês, a maioria de vocês não têm netos, né, por motivos inconcebíveis, mas, então, quando você tem parentes ou filhos de queridos amigos, o amor é natural, então quando entendemos que o universo inteiro é uma família e que todos todos os seres vivos do universo são parentes íntimos, porque existe uma fonte de tudo, amor universal flui naturalmente, espontaneamente. Então, cultivar Bhakti Yoga, cultivar esse amor significa cultivar amor pela fonte de todos os seres e também para essa fonte e para todos os seres. Então, vendo isso ou entendendo isso e vendo também que as pessoas em geral não entendem isso, não entendem isso, Viesa respondeu criando uma Sátua da Sangritão, Chakra Sátua da Sangritão, que significa Sangritão, Lita é colocado em sânscrito e são juntos, como Sankirtão, cantar juntos. Então, colocar juntos significa uma antologia, uma obra literária de tudo junto. Então, e Sátua da de devocional, ele criou uma obra, um compêndio que explica como amar a Krishna e a todos os seres. E esse compêndio chama-se Bhagavatam, o livro que vocês estão estudando, o que nós estamos estudando. Então, assim como é, então, assim, o Bhagavatam introduz o tópico do Bhagavatam. Assim como eu disse antes, o Bhagavatam é bem autoconsciente. que significa que quando literalmente, o sânscrito diz, literalmente, quando esse Bhagavatam está sendo ouvido e no contexto de cultura védica, ouvido, chute, significa estudado, estudado, ouvido, quer dizer, ouvido com devoção. Jasyang vai Shuyamana Yang, Krishna Paramapurush Bhaktirupadhyate Ponsa, que a devoção, amor, pela pessoa suprema, Krishna, surge naturalmente, porque o amor já existe no coração, mas está dormindo. então, Shokamoha, Vayapa, e esse amor pela fonte de tudo destrói, drives away toda a nossa lamentação e ilusão. O problema é simples, que nós estamos iludidos sobre muitas coisas na vida, verdades superiores, e por isso sofremos. Como se diz no Brasil, aí eu vou desligar essa máquina, como se diz no Brasil, quem obedece a sinalização evita acidentes. Ainda diz, né? Sempre gostei disso, achei muito consciente de Krishna. disso, então, o fato é que o universo inteiro é sinalizado. Vivemos num universo sinalizado, e essa sinalização chama-se conhecimento védico. Então, é a mesma coisa, quem obedece a sinalização evita acidentes. se você entende e segue a sinalização cósmica, digamos, você não vai sofrer. Você será sempre feliz, você não vai bater em outros veículos, nesse sentido, veículo é outro corpo, porque existe uma analogia, uma metáfora muito antiga de que o corpo material é um veículo, nós somos as almas, os motoristas dentro do veículo, e, então, assim mesmo, você não vai bater em outros veículos, não vai ter conflito emocional, físico, militar, econômico, com outras almas. Então, isso que via, via, e, então, sim, eu sei, recebi um recado, que sou bem consciente disso já, agora meu telefone, quer falar comigo, não, sinto muito, então, sasanghitam bhagavati, não, quiet, eu roubo do meu telefone, sasanghitam bhagavati, kritwano kramyachatma jang, shukamadyapyamasa, nivrati niratang muni, agora chegamos ao contexto, contexto imediato do verso Atmarama, que depois de redactar, de pulir assim, de, como se chama, se não me chama, lapidar, é, depois de lapidar o texto, digamos, isso é o programa original, né, de lapidar, então, depois de lapidar o texto, a viaça ensinou esse bhagavatam ao seu filho, o shuka, shukamadyapyamasa, ou ensinou para seu filho, mas o filho já era um sábio, nivrati niratang, completamente dedicado à renúncia de tudo neste mundo, nivrati é um caminho espiritual, no qual você se retira completamente do mundo, e niratang, shuka, o filho, já estava dedicado a isso, e desfrutando disso, nivrati, niratang, a palavra niratang, então, agora, devido a esse fato, surge uma pergunta, uma dúvida, e aqui é dúvida, e essa dúvida, é uma pergunta, e o verso, o Atmarama, é a resposta a essa pergunta, então, eu queria explicar esse contexto, a pergunta é, Shona Kuvatya, Savai, nivrati niratang, que, de fato, ele, o filho, o Shuka, estava dedicado a esse caminho, de nivrati, de se retirar completamente do mundo, de desfrutar, de uma verdade, digamos, não pessoal, ou pelo menos, uma verdade, sim, agir no mundo, Sarvatra, o peixe comune, ele estava, vocês têm uma palavra simpática, no Brasil, desligadão, ele estava, completamente, desligado, deste mundo, não queria saber deste mundo, e Sarvatra, em todo lugar, em todo contexto, em toda situação, ele não queria saber deste mundo, já estava, com sua consciência, no mundo espiritual, Kasyavabriya, tin eitang, Atmarama, Samabyasat, por qual motivo, por qual motivo, por que, então, Kasyavabriya, por que, então, esse Atmarama, Atma significa, o eu, alma, e Arama, desfrutar, por que, essa pessoa, que desfrutava, diretamente, na sua alma, internamente, e por isso, não queria saber nada, do mundo externo, porque, ele vivia, desfrutava, internamente, no eu, na alma, então, Kasyavab, por que, então, ele, Samabyasat, tomou, todo o trabalho, de estudar, Brihatin eitang, este Bhagavatam, que é um livro, não só, primeiro que um livro, que existe no mundo externo, mas, um livro enorme, Brihatin, com Brihat Mardanga, o Mardanga grande, então, isso é a forma feminina, de Brihat, Brihatin, é a forma feminina, Brihatin eitang, este livro enorme, ele se dedicou, a estudá-lo, por que? Então, essa pergunta, será respondida, no verso, Atmarama, ainda, então, acho que vocês podem ver, que não perdi o fio, né, o tempo está, estamos com pouco tempo, mas, então, o verso, Suto Vacha, Suta disse, Suta respondeu, Atmarama, Chá Muniyo, também, Atmarama, também, almas, como o Suka, que vivam, dentro, internamente, que vivam, desfrutando, desfrutando da alma pura, eles também, Atmarama, Chá Muniyo, esses sábios, Nirgrantá, api, mesmo que sejam, ou apesar de que são, Nirgrantá, não tem ligação a este mundo, Nirgrantá, significa, literalmente, em sânscrito, desligado, porque o livro, é chamado, em sânscrito, granta, porque os livros, eram, como se diz, feitos com, em português, seria, eles eram costurados, os livros eram costurados, assim, as folhas ligadas, costurando, assim mesmo, que surgiu, essa palavra sânscrito, granta, livro, porque, ou costurado, granta, então, costurado, ou, no sentido mais geral, granta, significa, em sânscrito, ligado, de alguma maneira, então, Nirgrantá, Nir, é, ou sim, des, ligado, Nirgrantá, então, por isso, Suto Goswami, diz, que, mesmo, os atmaramas, que estão, Nirgrantá, desligados, do mundo, curvante, raito, kim, batem, oferecem, devoção pura, e a palavra pura, é raito, que, vou explicar, rapidinho, o que significa, a palavra, agora, estou recebendo, ah, nada disso, é por, a raito, que vou explicar, a palavra raito, em sânscrito, significa, causa, mas, também, frequentemente, significa, uma causa, psicológica, uma causa, então, causa mental, ou psicológica, em português, tem uma palavra, que é motivo, o motivo, é uma causa, mental, uma coisa, que faz, você agir, então, por isso, a palavra, raito, também, significa motivo, então, aquele, que tem motivo, no sentido, material, que, por exemplo, eu tratei, você bem, porque, estou querendo, vender, meu carro, para você, Adam Ventre, você não sabia, que eu vou vender, meu carro, para você, então, então, assim mesmo, ter um motivo, no sentido, motivo, material, aquele, que tem motivo, egoísta, motivo, material, é, em sânscrito, raituka, aquele, que tem reto, aquele, que tem motivo, motivo, então, devoção, o amor, que não tem, pô, estou falando como, a pessoa do interior de São Paulo, não? Amor, mas, então, então, devoção, o amor por Deus, que não tem motivo pessoal, não é que quero dinheiro de Deus, ou que quero, que Deus me ajude, materialmente, de alguma maneira, porque quero ganhar, esse, esse jogo de futebol, estou rizando, todos os jogadores, rizando, os dois times, então, devoção, devoção a Deus, sem motivo, material, é chamado, ahaituki bhakti, ahaituki bhakti, devoção, sem motivo, porque, obviamente, se alguém, por exemplo, você acha, que essa pessoa me ama, e você se namora, e, ah, essa pessoa, e depois você descobre, depois, não, essa pessoa tinha motivos, essa pessoa tinha outros desejos, que eu estava sendo explorado, isso não, é muito bom, quem gosta disso, descobrir, ah, eu achava que ele me amava, mas, realmente, tinha outros motivos, então, por isso, ah, mesmo os atmaramas, mesmo as almas, que vivam, internamente, que, que são iluminadas, elas oferecem, devoção, amor, puro, e motivado, a Krishna, ah, por quê? pergunta lógica, e por quê? Itam Bhuta Gunohari, porque Hari, Krishna, tem, qualidades, tão assim, extraordinárias, que atraem, atraem, mesmo, almas, que renunciaram, completamente, ao mundo externo, Itam, Itam, sabe, como tal, de tal qualidade, que Krishna, tem, qualidade, de, 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 excelência, que mesmo, almas, que renunciaram a este mundo, são seduzidas, são, atraídas, são, completamente, cativadas, pelas, qualidades, espirituais, de Krishna, então, isso é o verso Admarama, agora, qualquer pergunta, tem tempo para perguntas, ou acabou o tempo? Tem tempo, tá bom, então, por favor, tem seu cartão de crédito na mão, e, então, qualquer, qualquer pergunta, sobre esse tópico, Ah, isso é Loka Saksila, ah, velho amigo, então, a, sua santidade, Chandra, tem uma pergunta, ou não? O que é que foi um gerente, a gente foi uma palavra, e, se vocês tiverem, inclusive, de qualquer outro tema, que se for falado, uma coisa, denta a mim, né, a gente pode ter uns 10 minutos, Bom dia, depois eu falo. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Sempre assim. Pode falar. Pode falar. Boa tarde. A minha pergunta é se é possível ser autorrealizado sem Deus. Se é possível ser autorrealizado sem Deus. Eu achei um pouco engraçado. Porque, por exemplo, se você... Isso é inocente. Só para a garganta, né? Ah, tomando essa pastilha, posso entender perfeitamente a matriz. Agora, por exemplo, se você é brasileiro, se você é brasileiro e, obviamente, você nasceu em certa família, você mora em certo lugar, você tem certos amigos e tal. E, vamos dizer, você pode entender-se perfeitamente sem saber nada disso. Você não sabe de que família nasceu. Você não sabe que você... Nem que você é um ser humano. Você não conhece ninguém na sua família. Entendeu? Apesar de que você mora na sua família. Quer dizer, você não sabe nada do contexto no qual você realmente vive. Mas você tem autoconhecimento perfeito. É por isso que eu ria. Porque agora... Um momentinho. Porque alguém está... Ah. Tudo bem. Mesmo que uma pessoa não acredite, como se diz em Deus, ou que não conheça Deus, isso não... Por exemplo, uma pessoa que não entende que está no Brasil, porque está no Brasil, mas com certos desafios mentais, digamos. E não sabe que está no Brasil. Ainda está no Brasil. Eu estou tentando falar português agora. E... Se eu não sei que estou... Se eu não entendo que estou falando português, mas ainda estou fazendo isso. Então... Nesse sentido, podemos falar de verdade absoluta no sentido mais ocidental. Do termo. Que tem certas verdades que são verdades independentemente do que você entende ou não entende. Por exemplo, se eu digo que agora não estou feliz. Eu também estou feliz falando com vocês, mas... Então... Então, pode ser que se eu digo que estou feliz. Isso é um fato, porque quando se trata de conhecer o conteúdo psicológico de você mesmo, se você tem um acesso privilegiado ao conteúdo da sua mente. Então, se você acredita que você está feliz, ou que não está feliz, ou que está com raiva, ou que você está... Não sei... Qualquer estado mental. Isso é verdade. É verdade. Se você está infeliz, por exemplo, e você obviamente sabe que está infeliz. E alguém fala para você, não, você realmente não está infeliz. Você pode falar como verdade absoluta que neste momento, neste lugar, eu estou infeliz. Eu estou infeliz. Mas, nosso conhecimento garantido, digamos, o conhecimento em que você pode insistir que eu sei disso, num sentido, podemos dizer que é limitado ao seu estado psicológico ou mental. Mas, existem outras verdades absolutas, apesar de que, independentemente, você só sabe com certeza o que você está sentindo, mas você pode aprender outras coisas. Por exemplo, ninguém nasce entendendo perfeitamente geometria. Ninguém nasce com conhecimento de geografia. Mas, você pode aprender isso. E você pode chegar a ter conhecimento objetivo. Então, os fatos não mudam. Assim mesmo, o fato que uma pessoa não saiba que existe dentro de Deus, que existe dentro de uma verdade absoluta, que todas as almas são família. Então, o fato de não saber não muda o fato. Nesse sentido, o Cristo é um Deus, qualquer nome, é uma verdade absoluta, não relativa. Agora, o problema, hoje em dia, é a influência ou a penetração em nossa sociedade de uma, eu diria pseudo filosofia, bem tóxica, que chama-se postmodernismo. O postmodernismo começa a se contradizendo em forma espetacular. Porque o postmodernismo diz que não existem grandes verdades, só existem verdades individuais. Agora, se fosse verdade, seria uma grande verdade. Assim que, uma filosofia que se é verdade, não é verdade, é obviamente uma bobagem. Agora, o postmodernismo, vocês já, vocês experimentam todo dia o postmodernismo, em formas como, por exemplo, que alguém pergunta para você, ah, Krishna é seu Deus. Agora, o conceito de que todo mundo tem seu Deus, é problemático. Porque um Deus que é Deus, só para 15 pessoas, ou um milhão de pessoas, obviamente não é Deus. Não é o que queremos dizer com a palavra Deus. Agora, podemos dizer que todo mundo tem seu Deus, em outro sentido, que todo mundo tem seu relacionamento único com Deus. Mas, por exemplo, se eu digo, por exemplo, que agora, o fato, o fato é que agora estou na Califórnia, ou mais ou menos uma hora, ao norte de São Francisco. Então, se eu digo que minha realidade é que estou em Paraguai, isso é a minha realidade. Não, isso é a minha loucura. Porque o fato é que estou na Califórnia, vocês estão no Brasil, no estado de São Paulo, né? Então, se você diz que minha realidade é que estou na China agora, e você não está falando em forma poética ou mística, você está falando no sentido geográfico ordinário, você acredita no sentido ordinário de geografia, que você está na China, estamos aqui para te ajudar. Então, assim mesmo, essa ideia de que todo mundo tem sua realidade é verdade, em algum sentido. Sua experiência do mundo é única. Mas todos vocês estão no Brasil, todos vocês estão no estado de São Paulo, e vocês não podem ter outra realidade e ao mesmo tempo dizer que tem sanidade. E ao mesmo tempo, uma pessoa que não conhece a fonte da sua existência, não conhece Deus, não conhece muitas coisas e é autorealizado como. Num sentido, sim, você pode ter o conhecimento básico de que não sou este corpo, sou uma alma. Então, nesse sentido, podemos dizer que a pessoa tem autorealização, mas num estágio bem preliminar e bem básico. Por exemplo, saber que essa figura aqui é um triângulo, que tem três ângulos. por exemplo, se isso é verdade, mas isso não significa que você dominou a geometria. Por isso, se uma pessoa sem entender de Deus pode ser autorealizado, sim, num sentido bem básico, mas não assim num sentido avançado. Outra pergunta? Arte? 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 Nome elegante, né? Eu tenho uma pergunta que não é necessariamente relacionada à sua fala, porém é uma pergunta que eu acho que muitos aqui têm certas dúvidas. Quando que eu sei se um sofrimento que a gente tem é causado por anartas ou por desvio de natureza? Que o sofredor desviou, você quer dizer? Se eu sofro porque eu não sigo a minha natureza ou se eu sofro por causa de anartas, quando que eu sei a diferença? Interessante. Para quem não entende esse, como você diz em português, jargão? Assim, isso, ok. Anartas significa um mau hábito, um hábito assim ruim. As duas coisas são relacionadas. Obviamente, tem muitos tipos de sofrimento. Neste mundo, tem um luxo de variedade de sofrimentos. Mas a maneira de evitar vícios, digamos, é de se dedicar a atividades espirituais, serviços, segundo a sua natureza. Porque muitas vezes os vícios surgem precisamente porque temos um aspecto da nossa natureza que não estamos purificando, espiritualizando, utilizando esse aspecto da nossa natureza em serviço espiritual. Por exemplo, uma pessoa que gosta de comer. Uma pessoa que gosta de comer, mas está tentando artificialmente de ser muito osteiro e não comer nada gostoso. Então, mais cedo ou mais tarde vai estourar e comer. Talvez comer coisa que não devia comer. Então, uma pessoa que tenta artificialmente renunciar, por exemplo, vida social ou casamento. Então, muitos anartas são resultado de não ocupar completamente nossa natureza em serviço devocional. Ou, por exemplo, isso é mais no aspecto de Ashram, não é no aspecto de Varna. Por exemplo, tem um caso agora que uma devota de outro país, longe do Brasil, uma devota escreveu para mim porque estava sofrendo. E ela é muito inteligente, muito inteligente e tem muito talento para escrever. E ela estava em uma comunidade em que ela recebia sempre uma assim chamada pregação de que não, que isso é maia, estudos superiores, que você não deve estudar, não sei, não deve. Enfim, você não deve cultivar sua natureza intelectual e de escritora. E por isso ela estava muito frustrada na vida, tolerava porque era jovem, sincera, achava que ela tinha que seguir para... E finalmente estourou. E eu recebo muitas cartas assim. E então eu vi falando com ela que ela é muito inteligente, que ela tem muito talento, até encorajei muito ela a conquistar o mundo com os talentos que ela recebeu de Deus. E ela agora está muito feliz. Estamos colaborando com ela um pouco. E então tem casos, por exemplo, o Papa queria que a Iskong seja uma sociedade. Ele declarou que a Iskong devia ser uma sociedade na qual treinamos os membros para ser independentes. Por exemplo, tem pais que não estão muito bem emocionalmente e querem sempre manter os filhos bem controlados, mesmo quando os filhos cresçam. E não dão assim um nível de liberdade apropriada e necessária para o crescimento dos filhos. Alguém está mandando, desculpe. Então, mas bons pais, a sua meta, o seu desejo é que o filho cresça, que seja inteligente, autônomo, que seja um adulto bem sucedido. Então, qualquer relacionamento no qual uma pessoa tem autoridade sobre outra, pode ser pais e filhos, pode ser guru e discípulos, pode ser qualquer coisa, administrador e os que eu tenho como chefe. qualquer relacionamento em que, digamos, em português seria hierárquico, qualquer relacionamento hierárquico, que a meta da pessoa em cima deve sempre ser de elevar a outra pessoa para que essa pessoa seja autônoma e livre. assim como médico que, por exemplo, que cria um regime para o paciente, que você tem que comer isso, não pode comer aquilo, tem que tomar esse remédio, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, esse relacionamento de um mandar e outro obedecer, a meta é de que o paciente se cure e que seja outra vez independente, livre para fazer o que quiser. Então, assim mesmo, na consciência de Krishna, qualquer devoto, posição de liderança, deve ter como meta de independentizar, não sei se isso existe em português, uma palavra? Não, desculpa, nem em inglês. Uau! Estou tão emocionado que acabo de criar uma nova palavra em português. que a meta deve ser sempre de fomentar, de cultivar a independência da outra pessoa. E também, se tomamos independência prematuramente, podemos autodestruir. Por exemplo, se eu estou doente ou machucado, e o médico tem um bom médico que está me guiando, e antes de realmente recuperar-me completamente, ah, não preciso mais desse médico, já sei o que preciso fazer, muita gente já morreu por causa disso. E a mesma coisa com a vida espiritual. Então, existe um equilíbrio que entre independência, o máximo de independência no momento adequado, e isso é a ciência espiritual. também a ciência de criar filhos. Tá bom, então vamos encerrar aqui. Sinto muito que não estou lá com vocês, porque isso significa que não posso comer. assim o prestaram, mas... E também seria bom estar com vocês. Então, quero agradecer a todos por sua atenção, e foi um prazer para mim. Sra. Deva, depois eu vou mandar uma mensagem e convidar o senhor para o encerramento. Pelo menos uns 15 minutinhos. Se eu puder, que vai ser no domingo. Já está bom. Bom, então... Obrigado a todos vocês. Até logo. E... em Facebook. Obrigado a todo mundo. Gracias a todos. Hasta luego.